Olá, bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Priscila, eu sou docente da Universidade do Estado da Bahia, de Conceição, especificamente do campus de Conceição do Coité. E hoje eu vim trazer aqui uma discussão que parte da comunicação não violenta, do fundamento da comunicação não violenta, tendo como produto o web rádio e o software livre enquanto tecnologia que a gente utiliza. Então, tem dois anos que eu estive aqui no Fislin, e vim buscar essa discussão de rádio, de streaming, utilizando o software livre, e encontrei muito pouco. Mas tinha um desejo muito grande de empreender um projeto de extensão e pesquisa que trabalhasse com essa tecnologia. Então, desde 2016, eu coordeno esse projeto, lá em Conceição do Coité. E hoje a discussão é essa, a comunicação não violenta, que vem trazer um modo de comunicar. Não é apenas... Eu sou docente do curso de comunicação social da área de rádio, de som e tecnologias. Mas, assim, o meu interesse, mais do que discutir as técnicas, práticas da escrita, do texto, dos formatos e dos gêneros da comunicação, é pensar um modo de comunicar. E esse modo de comunicar, eu venho pensando a partir da comunicação não violenta. que tem o Rosenberg, que é quem traz esse conceito. Então, compreendendo que comunicação se caracteriza como a ação do homem no mundo, sua forma de expressão, de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, para a Marshall Rosenberg, o cerne do princípio da comunicação não violenta, aponta que é necessário a gente se comunicar a partir do coração, do fundo do coração. E que tipo de comunicação é essa? Que a gente vem propor aqui, que a gente vem discutir. Então, o objetivo desse tipo de comunicação é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros. Ou seja, esse autor, ele traz uma discussão que nós, seres humanos, nós temos, por natureza, nós somos compassivos por natureza, nós temos, naturalmente, a possibilidade de ter empatia pelo outro. Mas essa não é a forma que a gente aprende a se comunicar na sociedade. A gente aprende a se comunicar, pelo contrário, de uma maneira muito violenta, muito desrespeitosa, muito julgadora, muito comparativa com o outro. Então, como o produto da nossa pesquisa e da nossa atividade prática é a comunicação, esse projeto de extensão e pesquisa, ele propõe se comunicar desse modo, a partir desse lugar, de uma maneira não violenta com o outro. Então, a web rádio, só para situar um pouquinho o que é esse produto lá, ela é uma experiência educativa convergente, porque a gente está num portal digital, está numa plataforma digital que é convergente, porque a gente trabalha não só com o produto sonoro, mas a gente trabalha com imagem, fotografia, imagem em movimento, vídeo, com podcasts e texto. Então, nesse sentido de ser um meio convergente, que agrega todas as mídias, interdisciplinar, porque o projeto está situado em um campus, que ele tem o curso de comunicação, que é um bacharelado, mas ele tem curso de licenciatura, na área de letras e de história, letras inglês e português. E transdisciplinar, porque a gente conseguiu e tem conseguido extrapolar os muros da universidade e dialogar com ONGs, com movimentos sociais, tem conseguido dialogar com entidades mesmo da sociedade fora do âmbito e dos muros da universidade. E utilizando a tecnologia digital imóvel. E nessa tecnologia digital, a gente tem optado por trabalhar com software livre. Um grande desafio tem sido realmente trabalhar com software livre, com os periféricos, com tudo que no decorrer do projeto vem que as demandas vão apresentando. E aí, porque a política da universidade em que eu trabalho, ela trabalha com software proprietário. Então, não havia nenhuma experiência ainda com software livre. Então, é o sentido de você se sentir um pouco isolado nessa discussão, nessa proposta. Mas aí, o setor de informática do campus abraçou essa proposta de a gente trabalhar com software livre. Alguns alunos do curso de comunicação, que têm uma habilidade, um interesse maior nessa parte de programação e de informática, têm ajudado nas pesquisas, na escolha, nos testes dos periféricos. Bom, a motivação da pesquisa, eu diria que a principal delas é por utilizar uma tecnologia que fosse barata, que fosse acessível e que a gente pudesse se comunicar. Ou seja, lá a gente tem uma dificuldade em expor os produtos que os alunos produzem mesmo, nas disciplinas de rádio e de fotografia e de vídeo. E a gente queria um meio que fosse nosso, que fosse barato, já que a gente está na universidade pública, não ficasse aguardando tanto tempo, equipamentos, compra de equipamentos e reformas de laboratório, que isso leva, às vezes, muitos anos, o tempo até mesmo de o aluno passar, terminar a graduação dele. E se tem alguém aqui de universidade pública, entende essa realidade que eu estou falando. Então, é muito bom e assim, é muito interessante a gente observar que, com uma solução dessas, a gente consegue produzir conhecimento, produzir, criar produtos e refletir todas essas questões referentes à tecnologia, a tecnologia dentro de uma universidade pública, transformando mesmo a realidade desses alunos, trazendo para eles possibilidades de pensar uma outra realidade em campo profissional também. Mais adiante, a gente vai ver que os meninos do curso, uma dupla desenvolveu, acabou de defender agora o TCC, criando um aplicativo, e eles têm se interessado bastante pelo campo profissional, por essa área, e não só no sentido de trabalhar a ferramenta, a tecnologia, mas estar pensando conceitualmente, discutindo e refletindo o que é cada produto desse, dentro dessa cultura que a gente chama, a cultura de convergência, a cultura da conexão. Então, voltando aqui, trazendo como fundamento a comunicação não violenta e o web rádio, o que é que está por trás da comunicação não violenta? E aí, o Marshall Rosenberg, que tem um instituto na Califórnia, Instituto de Comunicação Não Violenta, e é um tema que tem atravessado diversas áreas. Tem atravessado a biologia, a medicina, o direito, a informática. Ontem, eu acabei de receber uma notícia de um amigo que é desenvolvedor do KDE, e ele disse que no próximo encontro mundial do KDE, eles vão estar discutindo comunicação não violenta. Então, eu fiquei muito feliz, porque, às vezes, quando a gente começa a discutir um tema e enxerga nele uma possibilidade de transformação e mudança na sociedade, você começa a falar e se sente muito sozinho, muito pouco compreendido, ou compreendida em relação à temática. Mas aí, quando você observa que outras pessoas, elas começam a aderir e olhar de uma maneira diferente e a propor discussões nessa perspectiva, fica, engrossa o caldo, digamos assim, da discussão e das possibilidades de mudança também. Então, voltando aqui para esses pressupostos da comunicação não violenta, seria a observação sem julgamento, identificar sentimentos, necessidades, assumir responsabilidades e fazer pedidos. E aí, a priori, muitas vezes, quando você olha assim, poxa, mas você está discutindo um produto tecnológico, de comunicação, e você está falando de coisa tão subjetiva, e o que é a comunicação, se não uma relação bem subjetiva, bastante subjetiva entre os seres humanos. Então, eu acho que é bem importante a gente pontuar que essas questões, e quando ele aponta no trabalho dele, ele diz que esse exercício a gente deve fazer, antes de fazer com o outro, a gente faz com a gente mesmo. Se observar, sem julgar, identificar nossos sentimentos e as nossas necessidades, assumir responsabilidades e fazer pedidos. porque aí fica mais fácil, quando a gente começa a fazer dentro com a gente mesmo, para fazer com o outro, e nas nossas relações, e nos nossos projetos, vai ficando mais fácil o exercício. Desculpe aí que desconfigurou um pouquinho ali. Então, nessa relação comunicação não violenta, web rádio e software livre, a gente entende que web rádio e software livre se apresentam como meio, e tecnologia, respectivamente, de comunicação que possui relevância no campo da educação. A web rádio NEB, localizada no campus 14, em Conceição do Coeté, aproximadamente 300 quilômetros da capital, que é Salvador, tem seus princípios norteadores, criar espaços e recursos educativos para experimentação, fazer durar essa necessária experiência comunicativa aberta em tempos de tecnologia digital e móvel. Transformar este espaço colaborativo, e aí daqui a pouco eu vou dizer, porque a web rádio, ela se configura como um espaço colaborativo, para a formação e busca, e pela busca de conhecimentos, aliado às formas alternativas dos conhecimentos em software livre, em conhecimento livre, liberdade de expressão, criação, e da comunicação não violenta. Aí eu coloquei só um lembretezinho ali, né, para a gente fixar. Porque é tão... a comunicação violenta é a forma tão mais naturalizada que a gente aprende a se relacionar com o outro, que é sempre importante a gente relembrar o que é a não violenta. O não julgamento, identificar os sentimentos e necessidades, assumir responsabilidades e fazer o pedido. Talvez seja um pouco, inicialmente assim, não é mais complicado compreender como é que ela se aplica no fato, mas eu tive a oportunidade de realizar um seminário de comunicação não violenta com professores da rede pública, e nós ficamos dois dias trabalhando a comunicação não violenta, e vocês não imaginam como foi desafiador o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro, a gente, nos exercícios, nas atividades, nas vivências, a gente se dava conta o quão violento nós somos. E assim, quem fala de comunicação violenta, e aí eu me coloco nesse lugar, a gente não deixa de ser violento por isso. Porque a gente tem uma vida aprendendo a ser violento. Então, desaprender a fazer isso, ter uma comunicação limpa, um fluxo de comunicação limpo, realmente é bem desafiador. E é isso que eu venho provocar aqui, chamar atenção, para que a gente comece a refletir. Porque, sem dúvida, eu não me apropriei totalmente desse fundamento, e a gente não vai sair daqui dando conta disso. É apenas uma provocação para que a gente comece a pensar a partir desse lugar. É menos violento. Então, assim, eu acho importante, não vou ler tudo aqui, não. Não se assustem. É só para mostrar para vocês que, na discussão atual de rádio, hoje, a gente tem trabalhado esse conceito, que é do Marcelo Kinshevitsky, da UFRJ. O Marcelo traz essa noção de rádio expandido. E o que seria esse rádio expandido? O rádio expandido é esse rádio que está para além. Ele extrapola as transmissões em ondas artesianas e transborda para as mídias sociais, o celular, a TV por assinatura, sites de jornais, portais de música. A escuta, né, se dá de várias formas, em todos esses suportes aí que vocês estão vendo, e não sob um viés tecnicista, e sim numa perspectiva que leva em conta o papel do rádio na construção e na negociação de identidades locais, regionais, nacionais e mesmo transnacionais. Então, interessa aqui mapear o rádio, de compreender enquanto algo que ele é desafiado constantemente, mas que permanece relevante no novo ecossistema midiático, consolidando sua presença em novas plataformas de distribuição, circulação e consumo, em múltiplos formatos e configurações. O rádio contraria as previsões mais pessimistas e se afirma cada vez mais como trilha sonora da vida cotidiana, como espaço de manifestação social, cultural, política, como lugar em que ouvimos os sons do mundo, do país e da cidade, em que devemos lutar para nos fazer ouvir. Então, nesse rádio expandido, em que ele sai do suporte tradicional e extrapola outros suportes que cabem na palma da mão, hoje que é no celular, através de um app, por exemplo, então ele continua realmente sendo desafiado. Por quê? O rádio hoje não pode negar a presença e a importância das redes e das mídias sociais. E o rádio não se constitui mais sozinho enquanto programação. Ele está o tempo inteiro precisando dialogar com as redes e com as mídias sociais. Então, portanto, ele se tornou o rádio considerado expandido. É tanto que tem uma discussão no campo da comunicação e que André Lemos, por exemplo, que ele é lá da UFBA, bem conhecido no campo da tecnologia da comunicação, enfim, referência, e ele chegou a questionar. O podcast é rádio? Não, não é. E aí a gente tem um ferrareto aqui da URGS, da Federal, que tem também uma trajetória em história, técnica e prática do rádio, vai dizer sim, porque utiliza a linguagem. O rádio não pode ser definido unicamente pelo uso de uma tecnologia, nem simplesmente pela linguagem, ou simplesmente pelo que a sociedade acha que é o rádio. Então, ele é tudo isso. Ele agrega todos esses aspectos. E ele perdura, ele continua, vai mudando de plataforma, vai ampliando. E nesse conceito de rádio expandido, ele vem dizer que, além dos produtos sonoros, que a gente conhece, formatos, gêneros e formatos radiofônicos, existem os produtos parasonoros. O que seriam esses produtos parasonoros? São os produtos de imagem, de texto, de vídeo, que estão relacionados à linguagem radiofônica. Então, esses são produtos parasonoros. E que estão bem presentes. A Rádio e Mídia Móvel, esse aí é um app da Web Rádio, em que, assim, ele está bem recente. Então, como eu falei lá, a comunicação, a gente trabalha muito linguagem, o formato e gênero, mas a questão da tecnologia, a gente ainda vem experimentando. Então, nós tivemos, esse projeto de Web Rádio, ele já realizou, desde que ele começou a... desde que ele surgiu, ele realizou dois eventos. E o evento foi o primeiro Sendsly, que é o primeiro seminário de educação e mídias digitais, software livre e mídias digitais, e o segundo. E nesses dois, nós tivemos a oportunidade de ter em uma das oficinas, além das oficinas de Web Rádio, Web TV, bem focada para as plataformas digitais e livres, nós tivemos a professora Cíntia Bol, que é aqui da URGS, oferecendo a oficina de APP. Primeiro, levou a oficina à fábrica de aplicativos e depois o APP Inventor, totalmente livre. Então, a gente vem dialogando aqui com o grupo e com a professora Cíntia, no sentido de a gente estar pensando o uso dessa tecnologia e do conteúdo dentro dessas tecnologias de mídias móveis também. Então, aí vocês observam que a gente já extrapola a plataforma, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas já pensa em APP, ou seja, são os produtos parasonoros, que a gente chama. Aqui, a marca ali do segundo Sandsley, Eventos e Mídias Sociais. Então, tem sido bem recente no grupo de extensão e pesquisa essa discussão de que forma que os nossos produtos de rádio, eles devem aparecer na plataforma e dialogar com as redes sociais. De que forma é? Porque muitas vezes, acontecia sempre assim, de que os produtos, eles eram criados, enfim, editar, gravados, editados. E quando ia para a plataforma, aconteceu várias vezes, eles já tinham passado pelo WhatsApp, por outras redes, e aí a plataforma ficava esquecida. E aí, gente, como? Está tudo errado. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, tem sido uma discussão estratégica pensar em como esses produtos podem ser melhor veiculados, não deixando de lado a plataforma, que a gente utiliza a tecnologia do software livre, explica tudo direitinho e está tudo mais concentrado lá. Aí foram esses dois que desenvolveram, Lucas e Nicasia. Quando a gente citou aqui o aspecto interdisciplinar e transdisciplinar da Web Rádio, a gente tem ali um vídeo de Xande do Revolution. Revolution Reggae é uma ONG que existe em Conceição do Coité há mais de 10 anos e que tem um trabalho belíssimo de tirar jovens da situação de risco e, enfim, de violência. É um parceiro nosso lá da Web Rádio. Então, foi muito interessante, porque a gente convidou o Revolution para fazer um programa na Web Rádio, da Uneb. E aí eles chegaram e... Ah, mas pode entrar no laboratório? Gente, o espaço, a universidade é pública, o espaço é de vocês, lógico que pode. Meu salário que eu recebo aqui porque a sociedade, as pessoas pagam e os alunos estudam aqui, por isso também é um espaço da sociedade. Então, eu gostaria de pontuar e frisar bem que eu falo desse lugar de fala, de uma docente de universidade pública. Então, é importante esse diálogo transdisciplinar que a gente acha. E aí, de repente, eles fizeram os ciclos de formação. Vou mostrar ali para vocês daqui a pouco que a gente faz os ciclos de formação, que é pensar fotografia para esse portal de Web Rádio, a gente pensa como discutir de que forma é que a gente quer pensar cultura, patrimônio na Web Rádio, de que forma é que a gente pensa em... Ou seja, assuntos relacionados específicos da área de comunicação, mas também sociais, culturais, políticos, de que forma que esses alunos, esses monitores voluntários e os bolsistas, eles podem estar contribuindo. E de uma maneira que represente a realidade local, a região cisaleira, que é uma região diferente de Salvador, que fica no litoral. Então, lá é sertão mesmo, da Bahia. É outra paisagem, é outra realidade social e cultural. Então, o pessoal, os alunos do Revolution Reggae, foram fazer essa oficina, essa formação, mais de uma até com a gente. E aí, de repente, eu falei, sim, quando é que vocês vão apresentar o programa de vocês aqui na Web Rádio? Eles disseram, não, Pró, a gente não vai apresentar, a gente quer fazer um Web Rádio só sobre reggae. Eu falei, maravilha, tudo bem. Que bom que, enquanto universidade, a gente está conseguindo impulsionar esses outros projetos, ser um lugar mesmo de formação para isso. e aí, lá na Web Rádio deles, eles desenvolvem todas as campanhas relacionadas já às atividades que eles fazem, relacionada à educação, material escolar, violência, de que forma trata, política, em todo o viés. Mas continua sendo um parceiro, participa dos nossos eventos e os meninos participam das nossas formações. Ali, a galeria, tem algumas fotos. O Tá Rolando é um programa que acontece nos intervalos das disciplinas, das aulas, tanto pela manhã e à noite. Então, o Tá Rolando é bem curtinho, tem 15 minutos. E é um programete que eles apresentam o que está acontecendo ou uma temática específica. Por exemplo, muitas vezes está ocorrendo ali naquele período, naquele mês, a campanha do câncer de mama ou de saúde, alguma, enfim. Aí trata daquele assunto ou algo específico interno da comunidade acadêmica ou da região. Então, o Tá Rolando tem essa característica. Os eventos da universidade, então, tem sempre as pessoas que estão ali circulando. Ali tem uma foto comigo e a coordenadora da Educadora FM, em Salvador, porque o sinal da Educadora não chega lá na região cisaleira. E aí a Educadora concedeu para a gente os programas. Ela é a terceira maior em audiência lá do estado, assim, uma população grande de Salvador. A nossa Educadora FM tem uma programação realmente maravilhosa e concederam programas para que a gente pudesse colocar e as pessoas da região tivessem acesso através da internet, do portal. Então, assim, aplicando a CNV na comunicação não violenta, ela pode ser aplicada de maneira geral, vou saltar aqui, do projeto, em relacionamentos íntimos, famílias, escolas, organizações, instituições, terapia, aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de toda a natureza. E a gente entende que quando a gente discute tecnologia em um projeto, a gente entende que ela liberta, mas ela também aprisiona. E nesse sentido, é que a gente discute, e os alunos nesses ciclos de formação que tem, tem informação sobre comunicação não violenta, ou seja, como respeitar mesmo o colega, os temas que a gente resolve trabalhar, o que está acontecendo no contexto social, da região, enfim, é ter empatia, é se implicar com as questões. Então, a gente fala desse modelo de escuta com empatia, que a comunicação não violenta promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e empatia, provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. de coração. Algumas pessoas usam CNV para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade no escutar. Então, a proposta da comunicação não violenta fomenta o respeito e a empatia, provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Quando fala entregar de coração, no sentido de pensar num fluxo de comunicação cada vez mais limpo. A gente sabe que as mídias massivas utilizam estratégias diversas para comunicar, enfim. Então, na toa que as fake news que tiveram durante esse ano muita repercussão, tem muito a ver com isso aí. É você não ter realmente o respeito do que você comunica, ou seja, você está distante de questões éticas mesmo relacionadas à comunicação. Então, a CNV está pautada na empatia e no respeito a si mesmo e ao outro. Quando a gente fala de comunicação violenta, é uma comunicação alienante da vida e tem profundas raízes filosóficas e políticas. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. Então, assim, como o fundamento desse conceito, ele traz que o fato de a gente não se expressar, isso nos torna muito violentos, porque a gente aprisiona sentimentos, necessidades e desconta no outro de uma maneira muito violenta, muito perversa. Então, eu acredito que quando a gente diz... Ah, eu vou citar um exemplo nesse sentido aqui. Eu cheguei na sala um dia para dar aula pela manhã e estavam todas as meninas do lado de fora da sala e uma delas chorava muito, copiosamente, muito, muito, e todas as meninas da sala. Quando eu entrei, só tinham os meninos. Aí, eles começaram a brincar. Pró, você só vai dar aula para a gente hoje, só tem meninas, minhas são tudo lá fora. O que é que está acontecendo? Ah, tal aluna está com um problema e todas. Aí, nossa, precisava dar o conteúdo, apresentar o conteúdo, dar aula e tal. Fui lá fora, falei, o que é que está acontecendo? E aí, tomei o pé da situação, fiquei entendendo o que estava acontecendo ali e falei assim, por que então, já que a atividade proposta hoje não é fazer um programa sobre vocês escolheriam um tema, por que não discutir essa temática? E aí, me dei conta que naturalmente ficou dividido as mulheres para falar dessa temática e os homens também, os meninos também. E aí, quando eu cheguei na sala e apresentei qual seria a temática, e falei, vamos falar sobre gênero, sobre violência contra a mulher, e aí eles ficaram super assustados, porque lá, em Conceição do Coitê, a gente tem o Gleiges, que discute essas questões de gênero, trans, e violência contra a mulher, e eles, não, a gente está com medo, a gente não quer falar disso, não é nada, você sabe que a gente acaba, então, assim, por entender que a gente vive, por exemplo, numa sociedade machista, e que na própria comunicação eles acabam escorregando ainda que não queiram. Eu falei, tá, mas o problema é esse, então vamos fazer o seguinte, assumam o sentimento de vocês, de estarem com medo de falar sobre o assunto, e vamos chamar o Gleiges para a gente discutir. Aí foi muito, assim, interessante, porque eles ficaram cheios de dedos, não queriam falar, e aí, a gente foi para essa reunião com o Gleiges, e o Gleiges debatia com a forma que eles construíram o programa, e sugeriam, e assim, foi muito interessante, porque eu senti que eles, a partir desse programa que eles fizeram, ficou o papo com as mina, as meninas discutindo essa questão, só que de uma maneira mais tranquila, mesmo porque na universidade a gente tem espaços que já oferecem para elas essas discussões, e eles que muitas vezes entravam, e muitas vezes, não poucas, ensaias justas nessas discussões na universidade, acabaram se sentindo capazes de também discutir a questão, e de se sentirem parceiros, falando sobre essa questão da violência contra a mulher, e compreendendo, aí eu acho que, de uma maneira mais interessante, que eles são tanto produtores, mesmo, assumindo a responsabilidade disso, quanto vítimas desse discurso machista, e de posturas também machistas, então foi bem interessante, e eles finalizaram esse programa agora, no final de semestre, ficaram de revisar algumas questões técnicas, mas já já a gente vai estar lançando no site, que ficou o papo com as mina, e agora a voz é deles, e aí, o das meninas foi bem interessante, porque fluiu tranquilamente, e aí, quando eles botaram agora a voz é deles, pense que já foi uma outra polêmica, como assim, sempre tiveram voz, e aí eles, não, agora a nossa voz de falar de um modo diferente, no argumento do produto, eles traziam isso, e foi bem interessante, ficou um programa riquíssimo, é uma discussão bem interessante, e empática. então, acho que eu já falei um pouquinho, que a comunicação não violenta identifica e expressa sentimentos, e esse depoimento do Marshall aqui, vem apontar como realmente a gente vive em uma sociedade em que a gente não é questionado, ou sugestionado a falar e a expressar os nossos sentimentos, ele disse o seguinte, passei 21 anos em escolas americanas, e durante todo esse tempo não me lembro de ninguém ter me perguntado como eu estava me sentindo, os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes, o que se valorizava era a maneira certa de pensar, tal como defendida por aqueles que detinham posições de hierarquia e autoridade, somos ensinados a estar direcionados aos outros, em vez de contato com nós mesmos, aprendemos a ficar sempre imaginando, o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Então, eu acho que é uma reflexão muito interessante no sentido de pensar que dentro das nossas posturas, dentro da tecnologia, dos nossos projetos, até que ponto é que a gente está conectado com a gente mesmo? Porque só assim a gente consegue ter um fluxo de comunicação limpo e livre com o outro, senão é tudo discurso, é tudo cenário, gente. E, assim, sinceramente, eu acho que num contexto que a gente vive está todo mundo muito cansado de cenário, está todo mundo muito cansado de mentira, de faz de conta, de discursos vazios, sem verdade. Então, eu me sinto muito privilegiada por estar, por ser idealizadora e coordenando um projeto em que eu acredito que ele parte diretamente do fundo do meu coração. então, trabalhar dessa maneira faz com que a gente consiga enfrentar muitos desafios, não são poucos, de uma universidade, de um contexto social e político cada vez mais desfacelado. Enfim, eu não quero nem muito entrar nessa discussão aqui política do contexto da universidade pública hoje, mas, porque a gente acaba ficando meio... Mas, enfim, dizer que esse tipo de trabalho e de fundamento e de perspectiva traz fôlego e transforma e muda e tira, de fato, a gente de um lugar comum e move para um lugar de mais esperança, de mais transformação, de mais aprendizados. Os benefícios de enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos são evidentes não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo profissional. Aí, o exemplo que eu citei dos programas Papo com as Minas e agora a voz é deles. Então, a web rádio é pautada no experimentalismo, ou seja, a gente começou sem fórmula alguma. Não existia um modelo certo de fazer o web rádio. Nós tivemos a felicidade de ter na UF barradio Faced, que é uma rádio de educação, e lá em contato com o profissional, o Soluciana, Karina. A gente foi vendo que o pessoal da educação, há muito tempo, eles já tentam fazer, tentam ou não, realizam essa comunicação através do rádio, especificamente com as transmissões de eventos e do polêmicas e projetos também de estudantes e de professores relacionados à educação. Mas aí eu falei, bom, a nossa web rádio aqui, ela tem uma característica diferente, porque os alunos, eles são alunos do curso de comunicação e eles trabalham especificamente com a linguagem do rádio, da TV, da comunicação, então de programação, programas, programas, todos os gêneros e formatos que o rádio comercial, por exemplo, tem. A gente aprende aqui na universidade, a gente discute. Então, desde lá, tem sido desafiador, porque a gente trabalha muito desde o início com estudantes voluntários, depois a gente conseguiu alguns bolsistas e a gente tem feito, e esses bolsistas e esses estudantes especificamente, é que foram grandes responsáveis por a gente conseguir realizar o evento de mídias livres, de educação, software livre e mídias digitais, trazer essas oficinas, essas discussões e fazer essa relação também interdisciplinar com os outros cursos, os cursos da licenciatura, porque a gente tem convocado os professores de letras, de história para realizar programas com a gente. A gente tem um programa, por exemplo, da professora Lília, que é de letras entre linhas. Então, e tem alguns engatados, a gente tem uns projetos pilotos, uns bonecas que a gente chama, que estão acontecendo, porque, ao contrário de às vezes a pessoa achar, está no rádio, vai lá e fala, quem trabalha com comunicação, linguagem radiofônica e programas, a programação radiofônica, sabe que a gente leva um tempo para formatar um programa de rádio, dependendo do tempo que ele tenha também. E aqui, a gente tem discutido e trabalhado bastante lá essa cultura da convergência e a cultura da conexão, do Jenkins. Enquanto metodologia, a gente tem a institucionalidade e tecnicidade, porque a gente entende que essa web rádio, ela funciona em um espaço que é institucional e a técnica também define bastante as nossas possibilidades e o nosso percurso. O software livre, enquanto uma tecnologia que é pensada nessa perspectiva de inclusão digital, porque aí eu digo a vocês que esses estudantes que têm hoje a possibilidade de estar investigando software periféricos de software livre. Se a gente ficasse esperando muitas vezes pela universidade para poder trazer toda uma estrutura, seria mais complicado, como é uma tecnologia mais em conta, mais barata, a gente consegue que os alunos tenham a mão, os programas de edição, enfim, demais. Experimentalismo, porque é isso, a gente não tem uma fórmula, um formato. A experiência, porque levou um tempinho, mas a gente conseguiu estabelecer que no nosso projeto, na nossa proposta, não existe uma fórmula, a gente vai experimentando mesmo e vai fazendo, vendo o que é que dá certo, o que é que não dá. E emancipação política, no sentido de que os indivíduos, a partir do momento que eles têm autonomia, eles conseguem se emancipar. Foram os dois eventos que nós realizamos. E nesses eventos, eu quero destacar que o campus teve a oportunidade de receber pessoas que um curso tradicional talvez jamais receberia, no sentido de técnicos que trabalham específico com soft livre, pesquisadores da área, e trazer essa discussão, fazer esse diálogo da educação também foi bem interessante. aqui é o link da web rádio. Perspectiva colaborativista. Perspectivas que a gente tem aí. Discussão sobre música. Então, na playlist, a gente ficou pensando e fomos pesquisar web rádios universitárias de todo o país. E conseguimos identificar que em algumas existia um estilo musical específico. Ou era só o domínio público. E assim, isso aí está bem efervescente ainda essa discussão, porque os alunos foram bem resistentes. senão a gente quer a gente quer tocar coisa diferente, mas também o que houve aqui na região. Então, assim, não há um nivelamento no sentido de só toca música clássica, só toca isso. A gente tem tido essa discussão. Gênero e tecnologia. Então, a gente tem agora um programete que a gente está para lançar aí, que é o Fala Gênero, que é uma parceria também com o professor lá da Ufiba, que é para trazer essas discussões de gênero e tecnologia para a plataforma. Interdisciplinaridade. A gente tem aí um programa infantil e o programa do MPED, que é o do mestrado lá. E o programa infantil é do pessoal de letras. Transdisciplinaridade. Além do Revolution Reg, que eu citei o exemplo, a gente tem duas filarmônicas. uma que é em Conceição do Coité mesmo, a Filarmônica Santo Antônio, já foi, inclusive, matéria do Fantástico. É uma filarmônica que já viajou o mundo inteiro e que, enfim, tem um trabalho belíssimo. E a 30 de julho de Serrinha. Então, esses meninos da filarmônica, eles também fazem formação de web rádio com a gente, porque eles têm desenvolvido a web rádio de vocês. Ou seja, inicialmente, a gente achou que ia ter programas das ONGs e das associações e das filarmônicas na web rádio. Mas eles quiseram ter suas próprias web rádios e a gente acha muito interessante também. Redes colaborativas, a gente trabalha com a Educadora FM de Salvador. Pontos de Cultura, ligada à Secretaria de Cultura. ONGs, MOC, que é um movimento de organização comunitária, que é bem forte lá no território. Abraço, que é de rádios. E Frates, que é de agricultura familiar. Então, a nossa realidade, ela é bem próxima, assim, da comunidade local. Mídias livres, a gente chegou a participar em Salvador, do primeiro encontro baiano de mídias livres. Então, a gente entende que, enquanto web rádio universitária, é muito mais ligada até a umas com, por exemplo, da reitoria, a gente está ligada aos mídias livres, a essa discussão. E a comunicação não violenta, que é o que fundamenta as nossas discussões e pensar em agregar todas essas questões. Aqui tem algumas fotos, ali foi no primeiro encontro baiano, de mídias livres. No primeiro, Sandlin. Oficina de aplicativo. Aqui a discussão sobre comunicação em redes colaborativas, no sentido de que o rádio tem muito funcionado nesse sentido. A produção, as plataformas digitais, elas se ampliaram. Tem muito suporte, mas falta conteúdo. Então, trabalhar de maneira colaborativa é uma maneira de a gente ter conteúdo. Ali, a arte do ciclo de formação da web rádio. Ali, a reunião com o pessoal da educadora, oficina de web. A professora Lília, que apresenta o programa Entre Linhas de Literatura, está rolando, que é o programa dos intervalos. Vozes Mulheres, porque eles também fazem estágio lá e implementam projetos relacionados à temática que eles querem trabalhar no estágio. E ali é um grupo também que a gente faz vídeos, enfim, podcasts. E tem uma mobilidade assim, da turma, porque é de acordo com as disciplinas que eles estão fazendo. Ali, gratidão, meu contato. Bom, e é isso. Obrigada. Obrigada. Bom, eu estou à disposição, se alguém quiser abrir alguma questão. Bom dia, gente. Meu nome é Karina, eu sou lá da Ufiba e também sou do Hacker Club, o Hackerspace. E, Priscila, parabéns pelo trabalho. Apesar de te conhecer, eu não conhecia ainda a vertente que você traz, principalmente a da educação não violenta. Aprendi muito hoje, com isso. E você esteve lá com a gente, fazendo a formação com os estudantes de pedagogia. E hoje a rádio de vocês está muito, 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 muito mais ativa do que a nossa. Isso para a gente é uma grande alegria de ver o trabalho que você está fazendo. E aí eu queria que você comentasse um pouco, se você percebe quais são os desafios em se trabalhar a rádio com estudantes de pedagogia e trabalhar a rádio com estudantes de comunicação. porque é isso que a gente está passando lá, mas estamos seguindo em frente. Acho que vamos conseguir sucesso, principalmente com a sua ajuda. Eu penso que os estudantes de comunicação eles têm uma facilidade maior porque eles já vêm muito nas disciplinas o conteúdo de gênero e formato, como realizar um programa, um podcast. Eles estão dentro, direto da ilha de edição, de gravação, mixagem, aprendendo edição. Mas, assim, me surpreendeu bastante lá no campus em Conceição do Cointet o interesse da licenciatura pela área de comunicação, especificamente pela linguagem radiofônica. Então, e tem surgido programas muito interessantes. Esse, o Entre Linhas, por exemplo, eu acho que perpassa sempre uma questão de formação, de parar. Foi muito interessante. Eles prestaram muita atenção quando eu estive lá para fazer o roteiro. Falaram, pró é muita informação, mas eu acho que nada que não se aprenda, nada que não se dedique para poder realizar. Acho que o grande desafio é esse, de eles não terem cotidianamente nas disciplinas um conteúdo que aborde a questão específica da linguagem, mas que eles tenham um conteúdo interessantíssimo que é possível. Ainda mais com... É isso. Bom, Pri, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que tem que ter muita coragem para dizer o que tu diz, porque nós vivemos em tempos muito sombrios, onde a gente mais reclama e vai por um viés mais daquilo, como tu disse, da violência do que da não violência. Então, essa perspectiva que tu toma é uma típica perspectiva etnográfica, que eu, como trabalho com a etnografia visual, eu entendo e compreendo e cada vez abraço mais essa proposta. É um lugar singular, é um olhar singular sobre essa relação comunicativa. E a tua fala, quando tu diz aproximar o coração, eu, quando uso, quando eu quero usar essa expressão, a gente tem falado na educação da amorosidade, na relação amorosa, na relação própria de uma dialogia, que é o que o Paulo Freire sempre falou. A dialogia, para haver, ela é necessária, essa escuta atenta, que é um conceito do René Barbier, que se aproxima muito desses teus autores. Então, a escuta atenta, o olhar atento, a singularidade desse outro que se apresenta, esse outro que também sou eu, aí vem o outro e o ser, que é de Bakhtin, que tu já conhece também bastante essa discussão. Então, o quanto esse outro também sou eu e o quanto ao ser violento eu não estou mais uma vez sendo violento para mim. Então, eu acho que tem que ter muita coragem, sim, para poder lançar uma proposta como essa, fortalecer ela no lugar onde tu estás, na educação e nessa relação com a tecnologia, nesse processo comunicativo onde a tecnologia nos une. Então, parabéns, eu quero dizer que eu me sinto contemplada porque é uma alegria estar aqui te ouvindo e ver esse trabalho belíssimo que tu desenvolve lá na UNEB. Parabéns aí, viu? Obrigada, acho que meu tempo encerrou. É isso, então, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse evento e pela segunda vez palestrando, falando um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo lá em Coité, na Bahia. E estão todos convidados para fortalecer a discussão, para conhecer nosso projeto também, muito grata. Obrigada. 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 Obrigada.